É o Fábio Henrique, legítimo do amor Mais um momento de solidão, viajando com o celular na mão Pensamento protegido, feio e feio, fim de linha no meu recreio Achei que a análise, a perfil era furada E do aplicativo tomei de lavada Não só me copiou, como de bandeja me entregou Simbora, de curtida em curtida, ela entrou na minha vida Soação virou sentimento, coração confundiu Mete com relacionamento De curtida em curtida, ela entrou na minha vida Soação virou sentimento, coração confundiu Mete com relacionamento É o Fábio Henrique, legítimo do amor Mais um momento de solidão, viajando com o celular na mão Pensamento protegido, feio e feio, fim de linha no meu recreio Achei que a análise, a perfil era furada E do aplicativo tomei de lavada Não só me copiou, como de bandeja me entregou Simbora, de curtida em curtida, ela entrou na minha vida Soação virou sentimento, coração confundiu Mete com relacionamento De curtida em curtida, ela entrou na minha vida Soação virou sentimento, coração confundiu Mete com relacionamento Bem feito pra mim Perdi esse jogo Coração que era frio Agora queima de novo Bem feito pra mim Perdi esse jogo Coração que era frio Agora queima de novo Hoje queima de novo